Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês como se faz o sorvete mais lindo e delicioso que você já tomou na sua vida, gente. É um sorvete que é de banana congelada e pitaia, que é uma fruta muito interessante, que é conhecida como doce do deserto. Essa fruta tem um milhão de benefícios, é antioxidante, tem vitamina A, C, vitamina B. Gente, essa fruta é tudo de bom, ela é termogênica, ela sacia a fome e eu tenho certeza que vocês vão amar, porque a cor dela é surreal. Então vamos lá! Então, gente, a base desse sorvete, duas bananas congeladas. É só você picar a banana e congelar quando ela estiver bem madurinha. Então eu vou colocar aqui duas bananas congeladas. E agora a estrela de tudo, que é a pitaia, que é uma fruta muito maravilhosa, gente. Ela é tão linda. Quando vocês forem comprar, tem que pedir a pitaia rosa por dentro, porque tem a pitaia branca. E essa aqui é a mais bonita de todas, né? Essa aqui eu já cortei metade dela e olha isso! Se não é a coisa mais linda da vida. Então eu vou colocar só metade dela, mas vocês podem colocar uma inteira também. Essa fruta tem um milhão de benefícios, pouquíssimas calorias. Ai, eu adoro ficar olhando, gente. Olha isso! Muito lindo! E é isso! Agora é só bater. Gente, é só isso! Olha a cor que fica! Que coisa mais linda! Juro, gente. É muito, muito lindo. Então, gente, esse sorvete aqui ficou um pouquinho mais líquido, porque a pitaia tem muita água. O que é um benefício, porque ela é uma fruta super diurética. Mas se você quiser ele mais durinho, mais firme, é só colocar no congelador e esperar pra comer. Eu vou colocar em cima do meu um pouquinho de chia, pra dar um pouquinho mais de proteína. E porque eu realmente amo chia. Prontíssimo! Então, gente, esse aqui é o sorvete de pitaia. Eu tenho certeza que tá maravilhoso, mas... Vou provar de qualquer jeito, né? Porque... Muito bom, gente. A chia é tão gostosa. Então, gente, eu espero que vocês façam, eu espero que vocês amem. Tomei muito esse sorvete no verão, porque faz muito bem, é delicioso. Então é isso, gente. Deixem seus likes, comentários, me digam o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. E é isso! Um ótimo verão pra todos vocês! Beijo!